Música Guilherme Caputo Bastos nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. É bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e em Direito pela Universidade de Brasília. É pós-graduado em Direito do Trabalho pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade de León, na Espanha. Também é doutor em Direito Desportivo pela Universidade 9 de Julho. Iniciou a carreira no Serviço Público como servidor concursado do Tribunal Federal de Recursos em 1976 e ingressou na magistratura como juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em 1989. Em 1992, por merecimento, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso. Foi presidente do TRT entre 1997 e 1999. Tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 4 de outubro de 2007. Tomou posse como ministro do Trabalho da 10ª Região em 2018.